E teve mais problemas no Serra Dourada. Vários torcedores com ingressos comprados não conseguiram assistir o empate com sabor de vitória do Goiás com o Flamengo. Veja na reportagem de Ednair Barros. Na BR-153, nas proximidades de acesso ao estádio Serra Dourada, o movimento na rodovia já era um prenúncio do que seria o jogo entre Flamengo e Goiás. Isso ocorreu bem antes das sete da noite, uma hora antes da partida. Neste horário, os torcedores já faziam fila nas entradas do estádio Serra Dourada. Ficaram horas de pé depois de enfrentar um longo congestionamento. Trânsito muito tumultuado, infelizmente vai atrasar um pouco. Quando o assunto é futebol, não existe sacrifício que deixa um apaixonado pelo tímido coração perder o bom humor. Muitos arriscaram um placar entre o time alviverde e o Flamengo. 3x1 para o Goiás. 2x0 para o Goiás. Mas numa partida que era esperado um recorde de público, houve problema sim. O Serra Dourada lotou rapidamente. Muitos que pagaram 150 reais ou 200 reais pelo ingresso, não puderam entrar. Foi preciso a polícia formar um cordão de isolamento para conter esses torcedores. Alguns eram de cidades do interior goiano. Essa jovem da cidade de Rio Verde comprou três ingressos de 150 reais. Você paga 150 reais no ingresso de arquibancada, chega aqui um desrespeito com a gente, uma vergonha, uma vergonha, entendeu? Nós viemos da cidade de Rio Verde, Goiás, e chega aqui, não entra no estádio. O mesmo ocorreu com este outro, que também não pôde entrar. Estou com o ingresso na mão e não deixou entrar lá no meio da torcida do Flamengo, não tinha lugar. Agora aqui também, estou com o ingresso na mão, paguei 200 reais e estou aqui perdido. Como é que pode fazer isso? Desorganização total. É, quando tem grandes jogos assim, este cenário é certo. E é certo também ambulantes do lado de fora do estádio. Muitos garantiram um dinheirinho extra. Se a cidade nós fizemos uma vendinha mais ou menos, já dá para a gente se manter a fomeira. Nas arquibancadas do estádio, o verde esmeraldino, com as cores do mengão, torcedores faziam festa no estádio lotado. As torcidas gritavam palavras de ordem, mas nada de gol no primeiro tempo. O governador Ronaldo Caiado arriscou um palpite no intervalo. Da maneira como o Goiás está jogando, eu agora já vou arriscar. Eu estava falando no 0x0, agora já estou arriscando de 1x0, 2x0. Entendeu? Eu já estou mais confiante agora. O time do Goiás está jogando um bolão. A partida terminou no empate de 2x2. Um placar que juntou flamenguistas e esmeraldinos. Voltaram para casa caminhando na mesma cadência, sem rusgas e violência. Mostrando que é assim que se faz um futebol saudável para a família inteira. Vibrar de alegria. A gente fala no geral, né? A reportagem de Edinei foi feita um pouco antes de a gente ter notícia do torcedor que foi morto pelo policial. Agora, uma outra observação que a gente tem que fazer. Deu esse tumulto todo, vamos combinar que estava desorganizado, porque, gente, 12 catracas disponíveis aí para 19 mil e 700 torcedores, mais ou menos quase 20 mil torcedores do Flamengo e o restante para o Goiás, fica complicado, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, porque não adianta você falar, ah, o mando de campo é do Goiás e colocar aquele tanto de gente, olha lá, você pagar 150 no ingresso, via de Rio Verde ou outros lugares que estejam daqui mesmo. Tem que ter respeito com todos os torcedores, né? Para evitar até outros tipos de atrito entre as pessoas. Fica aí a dica para quem organiza, para quem cuida disso, né?